Eu estou filmando a flor mais bonita do jardim. Eu estou filmando a flor mais bonita do jardim. É você sim, lógico que é você. É o jardim. O Preta, eu sei que a sua cabeça não cessa, não para de pensar. Mas o que você vai fazer de almoço hoje? O que você está pensando? Hoje eu não fui para a loja. Eu não fui trabalhar. Hoje eu decidi ficar aqui. Eu vou fazer um almoço, vou cozinhar um feijãozinho. Ai, minha querida. Fazer um almoço para nós almoçar. E vocês ficam aí ligadinho comigo e com o Cote hoje aqui. Você não pode só falar do feijão até agora. Feijão? Eu vou fazer feijão. O que você tem na mente? Tem nada na mente ainda? Vai pensar. Vou fazer um frango. Com a sobrança, espantada. Com a maionese. Não sei. Você tem sobrecoxa assada. O que você fizer está bom, né? É bem mais rápido que eu, gente. Se você fizer só esse arroz, esse feijão maravilhoso. Está ótimo, né? Não é mistura, não precisa. Para mim, não precisa. Estou dando uma limpadinha aqui para poder começar a fazer o almoço. Eu vou te ajudar, hein? Eu já vou te ajudar, tá? Já soprei, agora eu vou te ajudar. Olha, gente, que dia gostoso. Olha isso, gente. Que dia maravilhoso. Mas tem que dar glória a Deus ou não? Não está chovendo? Mas Deus não quer. Se Deus não quer, glória a Deus. E se Deus mandar, glória a Deus ainda dobrado. Ha!